Perdi 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 Amém. 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 Melodias 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 Tem algum cui Quem mandira Com a sua glória E com o seu amor E linda o lugar E o centro de todos os irmãos E ele reza E o que ele voa E a minha cabeça E o que ele constata Com a sua glória E com o seu amor E linda o lugar E o centro de todos os irmãos E o que ele constata Na sua glória E a minha cabeça E o que ele constata E o que ele constata E a minha cabeça E o que ele constata E a minha cabeça E a minha cabeça Jesus, eu lhe quero crescer na tua vida essa noite e deixe que Jesus cresça em você, Jesus, do amor e do amor que a salvaça na nossa vida e muitas vezes nós queremos ser maiores do que o nosso Deus mas o nosso Deus é o maior Ele é o maior do que a nossa vida o modo de crescer e nós incluímos aí sim, aí sim o modo de crescer na tua vida o modo de crescer na tua vida e na descrição do amor vamos lá, vamos lá cantando que Ele cresça que Ele cresça e em cresça eu te ligo no ar e a careça que eu me mostrando no ar que eu me mostrando Cabeza, eu lhe vou cantar com a Tua roca. E nos tiramos, e me limita a humildade. Certo, e vou, e vou.